Hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar Eu percebi o desejo que você tem de me provar E o que te impede de estar feliz ainda é cedo pra dizer adeus Eu vejo você distante, eu mudo paralelo ao meu Mas eu nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus E o que te impede de estar aqui pra não passar na hora de ir Joga, mãe, vem! Pede esse medo e vem correndo me chamar de amor E veja a minha flor Esquece tudo e vem, sem medo, vem, sem medo, vem Pede esse medo e vem correndo me chamar de amor E veja a minha flor Esquece tudo e vem, sem medo, vem, sem medo, vem Eu vejo você distante, eu mudo paralelo ao meu Mas eu nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus E o que te impede de estar aqui pra não passar na hora Eu quero ouvir vocês e vem, perde esse medo e vem correndo me chamar de amor E veja a minha flor Esquece tudo e vem, sem medo, vem, sem medo, vem Pede esse medo e vem correndo me chamar de amor E veja a minha flor Esquece tudo e vem, sem medo, vem, sem medo, vem, sem medo, vem Oh, 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 oh Estadoして me chamar de amor Não, mas eu nem, seu amor Se eu me fazia a minha flor Esquece tudo e vem, sem medo, vem, sem medo, vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Ei!